Muita gente pergunta para a gente, professor, é melhor fazer um TCC individual, é melhor fazer um TCC em grupo, eu não gosto de trabalhar em grupo, eu prefiro trabalhar sozinho, sozinha. Então assim, existem as vantagens, existem as desvantagens de você trabalhar em grupo, e existem as vantagens, existem as desvantagens de você trabalhar, fazer um TCC individual. Neste vídeo, então, a gente vai discutir cada um dos pontos, das vantagens e das desvantagens de fazer um TCC em grupo ou de fazer um TCC individual. É importante que você coloque na balança de acordo com as suas características, de acordo com as características do seu grupo e de acordo com as normas da sua instituição. Vamos lá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, Este aqui é ao meu lado, o professor Fábio Gomes, e vamos conduzir essa discussão. Vantagens de se trabalhar em grupo, vantagens de fazer um TCC em grupo. A primeira vantagem é a divisão de tarefas. Então, quando você distribui responsabilidades entre os membros do seu grupo, isso tende a acelerar o processo e facilitar o cumprimento dos prazos. Como que você pode dividir as tarefas? Você pode organizar as tarefas? Por exemplo, olha, hoje você vai fazer só a parte de levantamento bibliográfico, tá? Fez o levantamento bibliográfico, então vamos dividir essa bibliografia. Então você vai ficar com este artigo, você com esse, você com esse, você com esse, vai fazer os fichamentos, e aí daqui a dois dias, daqui a três dias, nós vamos nos reunir para discutir sobre esses fichamentos e como a gente vai organizar os textos. Toma muito cuidado com a divisão de tarefa, porque dividir tarefas, os capítulos, cada um escreve um capítulo, na hora que você junta, ele tende a não ligar nada com lugar nenhum, tá? Então, divida as tarefas e não a escrita dos capítulos. Você pode direcionar uma pessoa para ser responsável pelo levantamento bibliográfico de diferentes capítulos, tá? Mas na hora do fichamento, na hora da discussão, na hora principalmente da elaboração do texto, uma pessoa, por exemplo, ela pode redigir um rascunho, através dos fichamentos, ela redige ali o rascunho de uma parte que lhe coube, mas procure sempre trabalhar em grupo essa construção do texto. Divida as tarefas, mas escreva em conjunto, tudo bem? Outra coisa, Fábio, qualquer coisa, você me... você dá um toque aí, tá? Perfeito. Só nas tarefas, tem um sistema que o pessoal usa, chama Scrum, para fazer tarefas mesmo, empresas utilizam, e para um bom trabalho em grupo, sempre tem um revisor e uma pessoa que faz a parte de análise e tal, ou seja, alguém que vai ler o trabalho. Então, às vezes, a sua tarefa não é nem escrever, mas você ser o cara que dará atenção. Alguém fez, você vai ler e dar o feedback para aquilo ser refeito mesmo. Então, tem uma pessoa que tem mais atenção para a leitura. Talvez ela não tenha função na tarefa inicial, mas ela entra nessa parte que é fundamental para o trabalho bem elaborado. É uma divisão de tarefa. Perfeito. A segunda vantagem é a troca de ideias. A troca de ideias, ela entra aqui na... Ela entra aqui na aprendizagem colaborativa. Então, quando você troca ideias, você discute com outras pessoas, pessoas que estão relacionadas ao seu trabalho, isso ajuda no nosso crescimento, tá? Isso nos traz uma aprendizagem muito mais abrangente sobre o tema da pesquisa. Você sentar para debater sobre o tema, debater mesmo, trocar ideia, sentar... Não estou induzindo ninguém a nada, mas assim... Quantas vezes eu não sentei na mesa do bar do sujinho, na porta da faculdade para debater sobre o tema, para debater sobre o trabalho, e aí você pede lá uma água mineral, uma porçãozinha de batata frita, um refrigerante, um suco, e você começa a bater ideia, você começa a trocar informação. Pô, mas eu li esse texto, o outro leu o outro. E a conversa flui, a conversa vai, e aí vai tendo as ideias, tá? E aí essas ideias vão sendo colocadas no papel ali mesmo. Isso é uma prática muito bacana, é uma prática muito interessante, e é uma das vantagens de trabalhar em grupo. Você ter com o que desabafar. O que está, obviamente, relacionado aqui ao terceiro item, que é o aprendizado coletivo. Os dois estão relacionados. A troca de ideia, ela proporciona esse aprendizado coletivo. E se eu estou fazendo um trabalho junto com o Fábio, junto com outras pessoas, o Fábio tem conhecimentos diferentes do meu, tem habilidades diferentes da minha. A outra pessoa, a terceira pessoa, a quarta pessoa, tem habilidades diferentes da minha, diferentes da do Fábio. Tem conhecimentos diferentes do meu, diferentes do do Fábio. Então a gente pode trocar essas ideias para que o Fábio, por exemplo, o Fábio não sabe, sei lá, formatar o Word, mas eu sei formatar o Word. Não significa que eu vá fazer por ele, mas conforme a gente está fazendo junto, ele está aprendendo, ele está mexendo, ele está fuçando. Então isso é um aprendizado coletivo. Não é eu fazer pelo outro. É nós fazermos juntos e você vai me ensinar o que eu não sei e eu vou te ensinar o que você não sabe. Cara, assim, isso é muito rico. Isso é riquíssimo dentro de um processo de aprendizagem. Não é, Fábio? Exatamente, não. A gente mesmo, a gente trabalha junto aqui e temos formações completamente diferentes. Então a gente olha o mundo, olha o mesmo trabalho, quando a gente, normalmente, só para vocês entenderem o nosso trabalho, a gente orienta e a gente separa as orientações. A gente não dá conta, porque a gente orienta, só para você saber se você está vendo, tem o nosso curso, mas a gente orienta mesmo. Então são os dois, normalmente, que orientam. Um vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro. Mas, às vezes, tem algumas situações, principalmente alguém que entra no mestrado e existe um dilema, a gente troca figurinha, literalmente. Os dois dão feedback para a mesma pessoa em algumas situações especiais. A gente fala assim, meu, precisa disso ou daquilo. E aí, o mesmo trabalho, eu dou feedback e ele dá em cima do meu feedback, mais feedback. Ele vê os meus e esse feedback que a gente dá, a gente dá em vídeo, inclusive por esse software, né? Só para vocês saberem. A gente lê o texto, manda o texto corrigido e desenha o texto, manda o vídeo. Imagina um vídeo com os dois. Por quê? Eu olho por um lado, ele vai achando outras coisas. Então, o professor Ivan, ele é rato de formatação. Aí, eu vou em umas lógicas de pensamento por não entender de alguma área. Aí, eu penso em uma coisa. Só que aí, o mais engraçado, quando eu desencapo um lugar que ele não tinha pensado, aí lascou, porque eu abri uma tampa que ele não esperava. Aí, quando ele abriu isso, ele diz, nossa, eu vi mais isso aqui. Aí, vai fazendo. Aí, vai aumentando a correção, porque é uma coisa que, de repente, não tinha sido vista por ele. Mas, quando ele viu, ele viu mais do que eu já tinha visto. Aí, o negócio vai aumentando, vai aumentando. Isso é muito bom no trabalho em grupo. O professor, a gente nem sempre tem a oportunidade de fazer isso nas correções, porque tem vários alunos. Mas, quando acontece, vai longe, vai longe. Vai. Ou se vai. Apoio emocional é o próximo item, que também é uma vantagem. Apoio emocional. Por que apoio emocional? Porque, muitas vezes, o TCC, ele pode ser desgastante. O excesso de tarefas, o estresse do dia a dia. Quantas vezes a gente está, o Fábio e eu aqui, termina a live e a gente entra numa reunião em que a gente vai até praticamente meia-noite. Boa parte dessa reunião é momento desabafo. Boa parte da nossa reunião é um momento desabafo. Por quê? Porque as pessoas precisam de um apoio emocional. Eu preciso de um apoio emocional. O Fábio precisa de um apoio emocional. Você precisa de um apoio emocional. Quantas vezes eu atendo aluno, aluna do TCC Agora Vai, em que ela só precisa desabafar, porque ela está tão travada, que ela está tão presa nas ideias, no trabalho, na rotina, na escola, na faculdade, com o filho, com o marido e tal, que ela não tem com quem externar isso. Quantas vezes, pelo WhatsApp ou por chamada de vídeo, sabe assim, e aí, o que está acontecendo? Pronto. E aí a pessoa traz as suas questões pessoais. Mas depois que ela desabafa, flui. O Fábio não vai resolver os meus problemas pessoais. Eu não vou resolver os problemas pessoais do Fábio. Mas quantas vezes o simples fato da gente desabafar já se torna mais leve. E isso é uma das vantagens de trabalhar em grupo. Entenda, nós estamos ainda falando das vantagens, tá? Porque também tem as desvantagens. Então, foco, porque a gente está falando das vantagens. E é muito importante você, dentro de um trabalho em grupo, você oferecer e receber esse apoio emocional. E é claro, ele está ligado ao quinto item também, né? Que é a questão da motivação. Porque às vezes, quando você está fazendo sozinho ou sozinha, você vira e fala, hoje eu não vou fazer, e aí deixa pra amanhã, e aí depois deixa pra depois de amanhã, e aí vira depois, semana que vem eu faço. É igual dieta, né? Segunda-feira eu começo, e nunca chega segunda-feira. dia primeiro de janeiro, não, segunda-feira eu vou pra academia, estamos dia sete de novembro, semana que vem eu vou pra academia, né? E aí vai entrar dezembro, e fala, não, mas o ano que vem eu vou pra academia. Se você está fazendo sozinho ou sozinha, você pode cair nesse problema, né? Você tem um TCC pra entregar daqui a seis meses, ou daqui a um ano, fala, não, mas o mês que vem eu começo, semana que vem eu começo. Nem todo mundo está no mesmo clima, ele já volta, ele está com o próximo ano, mas nem todo mundo. Então uma pessoa às vezes está mais pra baixo, não só uma conversa, e outra pessoa está produzindo mais. Essa pessoa produzindo mais. Ajuda essa pessoa que de repente está produzindo menos, obviamente, se ela estiver no campo de trabalhar também, porque tem um ponto ruim, nós vamos falar dos chupins e tudo mais, mas ela vai falar, nossa, ele está trabalhando. O motivo é ela trabalhar também. Se tem alguma coisa, na verdade, eu vou pra aquele exemplo clássico. Você comeu junto com as pessoas no almoço coletivo, assim, se uma pessoa começa a tirar a mesa, por exemplo, eu fico sem graça de não ajudar. Então é uma motivação, mas é uma motivação exatamente pelo exemplo. Então se alguém começa a já tirar e tal, pode ver que as pessoas começam a se movimentar também, tirar a mesa e lavar a louça. Por quê? Porque o exemplo, ou quase às vezes, e esse exemplo pode ser um exemplo bom, mas o exemplo a vergonha leva as pessoas a executar, a fazer a tarefa. Vamos para as desvantagens de trabalhar em grupo. Nem tudo são flores, então também há desvantagens para trabalhar em grupo, para fazer um TCC em grupo. Primeira desvantagem, conflitos interpessoais. Esses conflitos interpessoais se referem a desenvolvimento, a desentendimento e conflitos de interesse. um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito, um acha que é melhor fazer assim, o outro acha que é melhor fazer de outro jeito. E muitas vezes isso causa um estresse, isso causa um problema. essa é uma dificuldade do mundo atual, a gente conviver com a opinião e com as vontades do outro. Saber ceder às vezes é importante não para o trabalho ficar melhor ou pior, ou para a nossa vida ficar melhor ou pior, mas para a coisa andar. Às vezes faz diferença, às vezes não faz tanta diferença lá no produto final. Então, saber ceder, isso é importante, faz uma boa convivência entre as pessoas, ou seja, quebra o conflito e funciona, mas hoje em dia é mais difícil. Quero que faça desse jeito, eu quero que faça desse jeito, vai dar problema. Exatamente. A segunda desvantagem é a dependência dos outros. Então, assim, ah, mas fulano é bom de formatação, deixa que ele faz. E aí é o famoso, como é que você fala, Fábio? O famoso deixa que eu deixo. Deixa que eu deixo. Explica aí para a gente como é que é esse lance do deixa que eu deixo. A situação mais clássica do deixa que eu deixo é quando você está jogando o voleibol. Tem todas as pessoas, a bola vem entre duas pessoas. Aí uma fala, o outro vai, aí o outro fala, o um vai, aí ninguém vai, ponto. É isso. Classicamente, esse é o famoso deixa que eu deixo. É, o famoso é eu não fui, você não foi e acabou num fundo. Ninguém foi. Então, assim, essa dependência dos outros, isso é um grande problema quando, principalmente, a gente divide as tarefas de forma errada. Ah, não, mas, olha, eu vou esperar o fulano fazer isso para que aí depois eu faça tal coisa. Isso é muito ruim. Então, isso acontece muito. Eu, bom, no item 5 eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso, mas, por enquanto, vamos nos manter a dependência. Terceiro item, extremamente relevante para as desvantagens de trabalhar em grupo, coordenação e comunicação. todo grupo, quer queira ou quer não, quer seja declarado ou não, ele precisa ter um líder. Ele precisa ter alguém que puxa. Esse líder, ele não é eleito. Esse líder, ele nasce das discussões ali do grupo. É aquele que acaba puxando mais, é aquele que acaba organizando melhor as tarefas, é aquele que acaba tomando mais a frente, não para fazer, mas para organizar. Então, assim, todo grupo. As vezes eu sou líder num tipo de trabalho, as vezes eu sou liderado num outro tipo de trabalho, e tudo bem. Eu não preciso ser líder em todos os trabalhos. Eu não preciso ser liderado em todos os trabalhos. Não, mas agora eu vou impor a minha liderança. Não é assim que funciona. A gente precisa se autoconhecer para saber em que momento eu vou liderar, coordenar, em que momento eu vou ser coordenado. tá? Então, ser coordenado também, vamos lá, não é acatar ordens, mas é, não é, falar, olha, eu estou quieto aqui, o que você precisa? Ah, tá bom, vamos embora, é isso. Tá? Não precisa criar um estresse em cima da coordenação. E tem que ter a comunicação. A comunicação é essencial. Gente, vamos lá. Antigamente, e quando eu digo antigamente, eu estou falando lá, tipo, anos 2000, né, quando eu fiz faculdade, anos 2000, o celular mais desenvolvido tinha um jogo que era o da cobrinha. A internet era descada, né, é, quem viveu isso daí sabe. Nós tínhamos problemas de comunicação. Por quê? Porque, meu, fazer uma ligação via celular era caríssimo, né, você tinha que usar o telefone fixo pra se comunicar com as pessoas. Então, o trabalho em grupo, o grupo se reunia antes da aula ou na hora do intervalo. Então, assim, nós tínhamos bastante problema de comunicação. Hoje, a gente tem WhatsApp, a gente tem Telegram, a gente tem e-mail, a gente tem Meet, a gente tem Zoom, e ainda temos problemas de comunicação. Então, o que vai resolver o problema de comunicação é a comunicação. As pessoas precisam conversar. Os membros da equipe, os membros do grupo precisam conversar. Precisam trocar ideias. Olha, não vai dar pra eu fazer isso. Avisa que não vai dar pra fazer isso. Olha, esse desafio é muito complicado pra mim. Avisa. Não abrace aquilo que você não consegue dar conta. Seja claro na comunicação. Porque aí isso vai diminuir o estresse e vai fazer o trabalho render. Olha, eu já sei que eu não posso contar com você pra fazer isso. Dá pra contar com você pra fazer isso? Dá? Então, beleza. Tranquilo. Todo mundo tem trabalho, todo mundo tem outras preocupações, todo mundo tem filho, todo mundo tem marido, tem esposa, tem... Ok, mas a comunicação é muito importante. Se ela não tiver um gerenciamento de comunicação, você pode acabar com um grupo, você pode acabar com o TCC, você pode acabar com uma empresa, você pode acabar com um relacionamento, você pode acabar com qualquer coisa. A comunicação, tanto é que tem estudos, 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 estudos que falam sobre a questão da comunicação. Outra desvantagem do trabalho em grupo é a dificuldade de tomar decisão. Isso daqui é um problema. Por quê? Porque eu tenho uma visão de mundo, o Fábio tem outra visão de mundo, mas eu não quero desagradar ele, ele não quer desagradar a mim, e aí fica naquela. A gente não consegue tomar, a gente não consegue chegar a um consenso sobre questões importantes, e isso pode demandar muito tempo, isso pode deixar o trabalho muito mais complexo, muito mais do que ele deveria ser. A gente acaba problematizando demais, fica patinando, 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 e você não chega numa tomada de decisão. Então, isso é um grande problema quando a gente fala de trabalho em grupo. E, por fim, o último tópico aqui na desvantagem de trabalhar em grupo é a equidade na contribuição. isso daqui, o famoso chupim, aquele que só segura o cartaz, aquele que não faz absolutamente nada durante o processo, tá quieto, não se interessa, não se mexe, não faz nada, ele tá ali no meio. Mas, assim, é peso de papel, não serve nem pra pagar o café na hora do intervalo. É o peso de papel. E é o cara que, quando termina, ainda fala mal. E, provavelmente, você tá carregando ele desde o primeiro semestre. É. E é o cara que, quando termina, ainda critica o trabalho. Ainda fala mal dos outros pelas costas. É ou não é? Exatamente. Então, assim, é preciso garantir que todos contribuam. Porque, quando todos contribuem, a coisa anda. É aquela história clássica da engrenagem. A engrenagem, ela tem que estar encaixada. Cada engrenagem tem o seu papel. Se você tiver uma engrenagem faltando, ele trunca. Então, assim, e aquela outra questão, nossa, eu fiz 90% do trabalho sozinho. Fulano só palpitou, o outro só... Gente, isso acontece demais. Já tivemos situações dentro do TCC Agora Vai que, às vezes, tem o trabalho em grupo, o TCC em grupo, as pessoas contratam a gente e falam, olha, mas eu tenho mais duas pessoas, mais três pessoas, tal. Então, tá bom. Então, monta um grupo de WhatsApp. Põe lá as três pessoas, põe eu ou o professor Fábio, para a gente ir acompanhando, e aí a pessoa vem no privado, fala, ó, fulano não se mexe, ciclano não se mexe, beltrano não faz nada. Falei, então, vamos lá, quem que é o líder do grupo? Ah, você. Não, eu sou o orientador. Eu sou o orientador do TCC, eu não sou o líder do grupo. E aí tem que chegar e ainda mandar um áudio lá no grupo, falar, e aí, gente, como é que é? Vamos ou não vamos? Fulano, cadê a sua parte? Ciclano, cadê a sua parte? Mas entenda, isso não é função do orientador. Isso é função do grupo. Então, o grupo tem que ter as tarefas bem definidas. Orientador orienta. É o grupo que se autogerencia. O orientador é um consultor externo. É alguém que vai falar, olha, faça isso, faça aquilo, faça o outro. Quem vai organizar é o grupo. Isso, inclusive, é uma questão de aprendizagem. Então, nós vimos cinco vantagens e cinco desvantagens para se trabalhar em grupo. Agora, vamos ver quatro vantagens de se trabalhar individualmente. Qual é a vantagem e quais são as desvantagens de fazer um TCC sozinho, sozinha? Então, vamos lá. Primeiro, a independência criativa. O trabalho é seu. O trabalho é seu, meu amigo. Você está fazendo o seu trabalho, você vai escolher a abordagem, você vai escolher a bibliografia, você vai dar a sua cara à redação, à formatação. Você que vai fazer, vai deixar o trabalho ali com a sua impressão, vai deixar o trabalho com as suas características. Então, trabalhar sozinho permite essa maior independência na tomada de decisões, naquilo que você realmente vai fazer. A segunda vantagem é a flexibilidade. Bom, flexibilidade é uma coisa que nós descobrimos principalmente no decorrer da pandemia em home office. Olha, eu não tenho a necessidade propriamente de estar aqui pontualmente às sete horas da manhã para começar a fazer meu trabalho. Eu vou fazer o meu trabalho às dez horas da noite. Ok, mais fácil. Vou dar um exemplo de flexibilidade. Eu presto muitos serviços para editoras, serviços de produção de conteúdo, revisão de conteúdo, tal. E quando eu comecei a fazer isso, eu tinha que ir até a editora. Eu tinha que pegar o ônibus, pegar o metrô, pegar o trânsito, passar o dia lá, analisando o material e tal. Quando descobriram essa parte eletrônica, falou, olha, está aqui o seu trabalho, faça na hora que você quiser. Esse faça na hora que você quiser inclui fim de semana. Assim, você tem o prazo, né? O seu prazo final de entrega é esse. Se você vai fazer durante o dia, se você vai fazer à tarde, se você vai fazer à noite, se você vai fazer no feriado, ou se você vai fazer em horário comercial, é problema seu. Apenas faça. Com o TCC é a mesma coisa. A vantagem de quando a gente tem um curso gravado em vídeo em TCC é justamente esse, para que você possa acompanhá-lo no horário que você quiser. É claro que, assim, as dúvidas, a chamada de vídeo, a leitura, tal, isso daí é outra coisa. Mas, assim, eu vou sentar para escrever às três horas da manhã. Maravilha! Eu fazia isso com a minha dissertação de mestrado, eu fazia isso com a minha tese de doutorado, eu fiz isso o ano passado com outro TCC de pós-graduação. Por quê? Porque eu produzo o melhor de madrugada. Então, quantas vezes eu parava de trabalhar, tipo, dez horas da noite, descia para jantar, dava um tempo, colocava as crianças para dormir, pá, todo mundo dormindo, agora eu vou para o escritório, agora eu vou começar a fazer meu trabalho. e eu rendia, não tinha cachorro latindo, não tinha carro passando, não está sol, não está abafado, está tranquilo, e eu virava a noite produzindo, escrevendo, eu produzia muito mais. Então, essa flexibilidade, ela é uma vantagem, é algo que você não consegue, por exemplo, num grupo, olha, vamos nos reunir às três horas da manhã, não dá? Então, a flexibilidade é um aspecto importante, é uma vantagem no seu trabalho. O foco pessoal é o terceiro item a ser explorado. Essa concentração dentro do foco pessoal é direcionada para o próprio trabalho, em que você, então, faz uma imersão mais profunda sobre o tema, você é responsável pela sua aprendizagem, já ligando aqui com o item quatro, que é o desenvolvimento de habilidades pessoais. Você é responsável pela sua aprendizagem. Sabe que eu estou orientando uma aluna que está fazendo mestrado na Universidade de Colúmbia, no Paraguai, e ela virou para mim, semana passada, ela virou para mim e falou assim, nossa, professor, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te confessar uma coisa, eu estava pensando em contratar uma pessoa para digitar, e para formatar o trabalho. E eu ia gastar muito dinheiro com isso. O fato dos vídeos que você gravou, o passo a passo, a tela, o jeito com que você explica, tal, 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 eu não preciso mais contratar essa pessoa, porque eu aprendi a fazer. Então, é um dinheiro que eu já não vou gastar e eu sei que isso vai fazer a diferença. Por quê? Porque ela aprendeu a fazer isso. Por quê? Porque ela está trabalhando sozinha. Então, ela tem que aprender. Ela tem que aprender a ler, a escrever, a pesquisar, a sintetizar, digitar, formatar. Então, esse trabalho individual vai trazer o desenvolvimento de habilidade de pesquisa e de autodisciplina. A gente precisa aprender a se autodisciplinar também. Então, assim, existem muitas vantagens em se trabalhar de forma individual. Agora, também existem desvantagens de se trabalhar de forma individual. Quais são as desvantagens de fazer um TCC individualmente? Primeiro, o isolamento. Tá? Então, vamos lá. Trabalhar de forma isolada pode ser positivo, pode ser negativo. ao mesmo tempo que ele ajuda você a ter a questão do foco, o isolamento pode ser um problema, principalmente quando a gente fala de apoio emocional ou motivação. Eu vou, de novo, falar da dieta. Quando você faz dieta sozinho, quando você está num processo de emagrecimento ali e tal, e você está sozinho, se você não for muito determinado, você tende a desistir no meio do caminho. Por quê? Porque você está sozinho. Então, esse isolamento pode ser negativo. É diferente de quando a gente está num grupo de apoio, do tipo, pô, vamos lá, agora vamos não sei o quê, agora vamos não sei o quê lá, agora vamos... Quando você está sozinho, é você e você mesmo. Então, se você não se cobrar, se você não tiver a sua motivação, você tende a largar, você tende a deixar para lá. É por isso que muitas pessoas desistem da faculdade nos últimos semestres, porque ela se vê sozinha e aí está diante de um TCC e muitas vezes ela não tem orientação, não tem com quem conversar, não tem um apoio, não tem, sabe, principalmente as pessoas que fazem EAD. Na faculdade presencial, muitas vezes você tem ali um professor que acompanha o seu processo, agora numa faculdade EAD, muitas vezes você você não tem esse tutor, você não tem essa troca de ideias, você não tem esse grupo de WhatsApp, você não tem essa rede de apoio, é você e você mesmo. Então, isso acaba desmotivando e a pessoa acaba largando. O próximo item é a carga de trabalho. Claro, dependendo do que você vai fazer, dependendo da complexidade do seu trabalho, dependendo do que você está colocando para fazer, isso pode te sobrecarregar, e esse sobrecarregamento vai te trazer um estresse. Você pode se sentir sobrecarregado por conta do excesso de trabalho, limitação do conhecimento. Então, quando você está trabalhando sozinho, o fato de você estar trabalhando sozinho, ele vai fazer com que você possa não ter conhecimento suficiente sobre aquela área. Quando a gente trabalha com TCC, a gente trabalha ali com projeto, com a dissertação, com o mestrado e tal, então, você focar naquele assunto, sendo que você precisa ter um vasto conhecimento sobre outras áreas, isso pode ser um impeditivo, por isso que é uma das desvantagens, entra nessa questão da limitação do conhecimento. Ah, mas é só ir pesquisar. Sim, é só ir pesquisar, você vai ter que gastar um tempo para ir atrás, para aprender, fazer aquilo que você tem que aprender. Dependendo do seu tempo, isso pode ser um impeditivo ruim. Um outro, o último item, então, da desvantagem de se trabalhar sozinho, de fazer o TCC sozinho, é a maior responsabilidade. Então, a responsabilidade é sua. Se você está fazendo sozinho, todo o processo de pesquisa, de formatação, de escrita, ele é a sua responsabilidade. Então, por isso, inclusive, que uma das coisas que a gente faz no TCC agora vai, é não deixar o aluno se sentir sozinho. Ele sabe que pode contar com a gente pelo WhatsApp, por chamada de vídeo, professor, dá para dar uma lida, o próprio curso, ele aponta, a tarefa, terminou a tarefa, agora você vai enviar. E aí, esse passo a passo, conduzindo este trabalho e trocando ideia pelo WhatsApp, faz justamente com que o aluno não se sinta sozinho. Então, essa é a nossa forma, o nosso método de orientação. A gente presta muita atenção nessas questões para que o aluno não se sinta sobrecarregado sozinho. Então, quando você opta por fazer o seu TCC sozinho, se você não tem aquela rede de apoio, se você não tem aquela com quem compartilhar, com quem conversar, isso vai te trazer uma responsabilidade maior para o cumprimento de prazos, para a escrita, para a pesquisa, e isso vai aumentar, possivelmente, isso vai aumentar o seu grau de estresse. Bom, então, nós vimos as vantagens de se fazer um TCC em grupo, as desvantagens de fazer um TCC em grupo, as vantagens de fazer um TCC individual e as desvantagens de fazer um TCC individual. Bom, agora eu quero saber, o seu TCC é individual ou é em grupo? Como que você está lidando com a organização do seu TCC se for individual e como que você está lidando com a organização do seu TCC se for em grupo? Espero que este vídeo tenha te ajudado, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. se precisar de orientação, se quiser trocar ideia com a gente, acesse tccagoravai.com.br vai ser um imenso prazer poder te ajudar. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado, muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final, mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br vai escolher o que você precisa, vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui pra te ajudar e esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse tccagoravai.com.br leia o que está escrito na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar. Eu não quero você com dúvida. Eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.